A minha escolha, o Museu Nacional do Teatro em Lisboa, com o meu convidado, João Maria Pinto. Vamos a isso? A favor. Sra. Maria, eu acho que és mesmo a pessoa ideal para este passeio aqui no Museu Nacional do Teatro. Achas que sim? Tenho a certeza absoluta. Vamos tentar então ver mais coisas, porque isto é exatamente bonito. Aliás, o teatro é uma coisa tão bonita, tão bonita, que não se esgota num simples museu, não se esgota num simples passeio para um sítio comunista. Se voltasses atrás, não escolherias outro caminho? Não, não. Felizmente estou neste caminho. E ao mesmo tempo, com uma série aqui na FTP de êxito, não é? Os Velhos Amigos. Acho que isso também te deve encher de orgulho. Apesar de ser um homem do teatro, a televisão também te tem acompanhado de uma forma muito boa. E curiosamente, estes Velhos Amigos também têm uma coisa que o público não sabe, que eu vou revelar em primeira mão no teu programa. é que um dos Velhos Amigos é meu Velho Amigo, que é o Orlando Costa. Olha, eu já ouvi dizer que o Orlando até terá sido uma das pessoas... Um dos responsáveis. Responsáveis por eu ter ido para o teatro profissional, sim, sim. Vou-te mostrar uma coisa de gira. Ai, quer dizer... Estes avisos, alguns deles absolutamente com larga, não só muito antigo, mas alguns descontestabilizados completamente. Olha aquilo, olha aquilo, expressamente proibido meter malas dentro dos camarins, por muito tempo. Muitos destes avisos foram colecionados pelo Rolson Nau. Isso é muito bonito. O Rolson Nau fazia coleção destes artigos. Presumo que tenha sido também muito satisfatório para ti ter estado no Tivoli, não é? Como é que é essa a fuga? Foi, 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 foi muito, foi muito, muito gratificante. E acontece que agora, saindo do Tivoli, vamos começar a turnê 29, vamos estar em Vila do Conto. Ah, tu são boas notícias, vamos andar pelo país. Vê lá se te lembras deste cartaz. Lembro-me muitíssimo bem deste cartaz. Foi uma peça que eu fiz na barraca com o saudoso Mário Viegas, onde o Mário, de facto, teve uma expressão absolutamente fabulosa. A brincar, a brincar, eu estive aqui 16 anos. E te contar isto, 16 anos. 16 anos, é uma vida, mas é... Com gente muito boa onde aprendeste, não é? Exatamente, aprendimos. E também é grande marido do seu guerra, não é? Exatamente, outra grande amiga, atriz fabulosa. Força da natureza, não é? Exatamente. Então posso mesmo concluir que esta escolha, o Museu Nacional do Teatro, foi uma boa escolha, João? Foi, foi uma ótima escolha. Foi mais uma vez uma surpresa. E é sempre um grande galo de eu dar-me um grande galo de vir aqui, porque há como que um cheiro, há uma coisa qualquer, há um pó de palco que se mantém aqui, que nos anima. E sabe o que é que eu sinto? Que esta viagem foi muito curtinha, temos de conviver cá a voltar para tu nos contar mais isto. Sim, senhora, com todo o gosto. Combinado? Com todo o gosto. Sim, senhora. Muito obrigado. Felicidades. Obrigada. Obrigada.